Fala pessoal, aqui é o Viso mais uma vez com vocês no canal VisoGames e hoje com um vídeo um pouco diferente aqui. Um vídeo que eu já queria ter feito na verdade no mês passado, que foi o mês que o canal completou um ano de vida. Em abril de 2015 eu postei o primeiro vídeo aqui no canal, que foi o vídeo de Heroes of the Storm, onde eu fiz uma gameplay com o Hagar. E de lá para cá muita coisa aconteceu, eu trouxe bastante jogo aqui para o canal, eu fiz bastante experiência, sessões que eu gostaria de ter feito, gameplays. Tentei fazer set dicas iniciais, eu tentei trazer o Misoblast, que é como se fosse um blog. E durante essas experiências, essas tentativas, eu fui aprendendo bastante. É muito gostoso quando você começa um canal e você não tem a menor noção de como funciona o YouTube, né? E como funciona todas as regras dele, todas as coisinhas que você pode mexer. Eu também não tinha a menor noção de edição de vídeo, eu não tinha a menor noção de edição de imagem. Então, acho que a maioria que acompanha o canal desde o começo, ou que acompanha desde os primórdios ali, notou que eu consegui fazer um pouco de melhoria durante esse um ano, mas não é certo que a gente acerta. Até hoje eu ainda fico fazendo coisas para melhorar o canal e uma das coisas que eu aprendi bastante é que toma muito tempo. Como todo mundo sabe, editar vídeo, se você é um cara já experto, tudo bem. Ainda você consegue fazer algo mais profissional em menos tempo. Eu, como estou aprendendo ali todo dia, fica um pouco mais complicado. Eu comecei editando no canal, eu usava uma ferramenta gratuita, que era a do Windows Movie Maker. Acho que todo mundo já ouviu falar dessa ferramenta. E de lá para cá eu acabei comprando uma outra ferramenta para editar um pouquinho melhor, ter um pouquinho mais de coisa na tela, quando eu quero dar exemplo ou quero trazer alguma coisa para vocês e exemplificar ali na tela. Então essas coisas aí eu achei bem legal, foi bem interessante esse um ano aí. E para, não sei dizer, comemorar aqui e falar alguma coisa diferente para vocês, eu queria comentar um pouco mais sobre o canal. Qual a ideia daqui para frente, quais foram as coisas que eu gostei para caramba, que me mantém até hoje, querendo fazer esse tipo de hobby. E uma das coisas mais bacanas do YouTube é que você consegue, ele é sob demanda. Então você consegue seguir a hora que você quiser, o canal que você quiser, o conteúdo que você quiser. E isso é muito legal, cara, porque você com certeza, assim, eu também faço isso, né, você deve seguir vários YouTubers, vários canais, e tem dia que você está afim de ver um determinado jogo, ou tem dia que você está afim de não ver nada sobre jogo, ver algo sobre livros, sobre filmes, e como é sob demanda, você vai acabar focando ali no que você quer. Você vai ver o que você quer na hora que você quer. Então às vezes você só deixa ali marcadinho o que você quer ver depois, né, o vídeo que você quer conferir depois, ou às vezes ele é um pouco mais longo, às vezes você não está afim daquele tema no momento, então você deixa para depois. E uma das coisas bacanas é que o YouTube gera uma comunidade, então eu pelo menos percebi que tem bastante pessoas que sempre aparecem nos comentários aí dos meus vídeos, principalmente os vídeos de Summonerzor, que é o que eu tenho mais vídeos até agora, né, o canal está com 125 vídeos e a maioria deles é sobre Summonerzor, então tem bastante pessoa que gosta desse tipo de conteúdo, né, e é legal você ver que as pessoas começam a comentar, você começa a ver sempre as mesmas pessoas, né, comentando, você vai formando uma pequena comunidade em torno do canal, eu reparo isso também nos canais que eu sigo, tem bastante pessoa que eu me inspirei, digamos assim, para começar o canal, né, não foi uma ideia assim do nada, eu sempre tive essa vontade, eu já tinha tentado um tempo atrás, né, o canal em 2014, eu fiz um vídeo, eu achei que deu muito trabalho, eu parei com ele, eu só fui voltar depois de novo em 2015, né, em abril de 2015, eu achei legal, é, esse, um tempo eu amadureci um pouco mais sobre o que eu queria fazer no canal, a ideia inicial sempre foi games, né, claro, e uma das coisas que eu achei bem legal é que, conforme eu fui, o canal foi surgindo, eu também comecei a acompanhar outros canais menores, eu sempre gostei de canal não muito grande, eu gosto de canais pequenos, porque a maioria das vezes eles acabam focando mais em alguma coisa ou abordando coisas que canais grandes não vão abordar, principalmente quando você quer algo mais preciso, você pega um canal que fala de um tema só, então aquele tema vai ser melhor abordado por aquele canal, mesmo ele sendo pequeno ou menor que sites gigantescos, às vezes sites gigantescos eles fazem coisas muito superficiais que você consegue achar nesses canais um pouco menores, e dentro desses canais que eu conheci, que eu fui pegando contato, alguns deles viraram bastante amigos, né, eu considero as pessoas por trás desses canais, pessoas super amigas minhas hoje em dia, são amizades que começaram aí no mundo virtual, começaram a surgir no YouTube, né, outros YouTubers que acabaram ficando bastante amigos meus, e eu gostaria de citar eles aqui pra vocês, inclusive falar pra vocês conferirem os canais deles, vai que vocês acabam achando outro conteúdo bacana, é, acredito que a maioria já deve ter visto ali, né, na lateral do meu canal, tem os meus amigos YouTubers, né, e eu gostaria de falar um pouquinho deles, então eu vou citar um por um aqui. Bom, o primeiro canal que eu coloquei ali nos links, né, de canais amigos foi da Kika, né, o Presidente Kika, ela é uma amiga de um amigo de um amigo meu, e a gente costumava jogar junto na época que eu ainda jogava League of Legends, já faz um tempinho já, e ela jogava com a gente também, era meu namorado, e daí eu e um amigo meu, que conhecia esse cara, jogava também, e eu fiquei sabendo que ela tinha um canal, eu gosto pra caramba do canal dela, é um canal, é pequeno também, ela já tem bastante inscritos perto do que eu tenho, mas aí não deixa de ser um canal pequeno, mas eu gosto do conteúdo que ela traz, ela traz um tipo de conteúdo que eu sempre quis trazer também, que seria com suas atualidades nerds, né, de games, de livros, de padrinhos, assim, e inclusive eu quero falar isso um pouco mais à frente também, então é um canal que eu acho legal, e ela é uma pessoa super carismática, então deixo aí pra vocês verem o canal dela também, o canal da Kika. E um outro canal que eu descobri porque eu tava procurando coisas na época sobre um jogo chamado Trove foi o canal do Force, que é um canal que até hoje o cara faz muito conteúdo sobre esse jogo, né, o Trove, e na época eu trouxe, eu acho que eu trouxe dois vídeos só, eu trouxe bem pouca coisa sobre ele, o meu canal vocês veem que tirando o Summoner's War não tem tanta constância assim nos jogos, né, eu trago cada hora o que eu tô jogando ali, e o canal do Force foi um cara que até hoje eu gosto pra caramba do conteúdo que ele traz, eu gosto mais quando ele traz vídeos de outros jogos, né, mas ele é mais focado no Trove, então se você não conhece o jogo, dá uma olhada lá também que ele tem muita coisa sobre esse jogo, cara. E os próximos três canais que eu queria comentar foi um canal que eu acabei descobrindo eles meio que juntos assim, né, e hoje nós formamos um grupo de amigos que eu considero bem bacana, e esses três canais são o canal da Carol, o canal do Caturid e o canal do Sorel. Esses três canais, hoje a gente faz até podcasts juntos, né, tem live às vezes também de sexta-feira, a gente quer fazer isso constante, tudo bem que eu faltei nessa última aqui, mas a gente quer fazer um negócio constante de sexta-feira ter live stream em um desses canais, e são canais muito, os três eles fazem análises, além de vídeos aleatórios, né, mas o que eles mais pegam assim são análises, a Carol é bem focada em jogos de terror, o Caturid ele foca bastante em coisa, tem bastante análise de Zelda lá, acho que de todos os canais que eu ouvi assim, ele é um dos que mais fala de Zelda, mas também tem um monte de outros jogos lá, o Sorel, cara, ele faz, ele debulha assim na parte de análise de jogos, ele faz aquele profissionalismo, eu considero muito bom, cara, porque ele debulha mesmo, cada um dos jogos que ele pega para analisar, ele debulha muita informação, é um vídeo bem profissional assim, ele tem todo o cuidado de edição, é muito gostoso, cara, eu gosto de escutar com calma o deles, esse do canal do Sorel, porque ele coloca bem detalhado ali, e é exatamente uma análise bem precisa do jogo, sabe, então eu espero que vocês tentem ver aí, tentem acompanhar esses três canais, eu gosto bastante deles. Agora, sobre o conteúdo que mais tem aqui no canal com o SummonerZor, o cara que fica ali na minha lista de amigos é o Alec Mark, desde o comecinho que ele começou a fazer vídeos, e que eu também estava fazendo vídeos do SummonerZor e a gente já pegou um contato bem legal um do outro ali, porque ele não tem nem o que falar, ele evoluiu no quesito do SummonerZor e na edição de vídeos ali de uma forma espantosa, hoje em dia a qualidade de vídeo deles é conhecida até pelos youtubers de fora, né, tem um monte de youtuber gringo que realmente paga um pau ali para o trabalho que ele faz, os thumbnails, a edição, a informação, a quantidade de informação que ele coloca ali é impressionante, cara, então quem conhece o Alec Mark aqui que assiste meus vídeos do SummonerZor é impossível, né, eu acredito que seja impossível você não conhecer o canal desse cara. E um dos últimos canais aí que eu acabei fazendo contato, que eu me tornei bastante amigo é o canal do Deathweaver, eu acabei caindo no canal dele por conta do World of Warcraft, hoje ele já tem também bem mais conteúdo, ele faz a primeira meia hora de alguns jogos, ele jogou já Pokémon, ele jogou um monte de coisas ali, Elderly Scrolls Online, né, um monte de coisa que eu gosto pra caramba, então eu vi que o gosto dele, os meus gostos são bem parecidos, ele traz bastante coisa que eu gosto, e é um cara super carismático, não tem como você assistir um vídeo do cara e não dar risada, ele sempre faz umas piadas no meio de vídeo assim, que realmente são muito boas e muito engraçadas, é um conteúdo que vale a pena, espero que vocês também deem uma conferida lá. Agora, Miso, e sobre o seu canal? Qual que é o futuro do Miso Games? O que eu pretendo fazer aqui? Bom, uma coisa é fato, eu nunca vou parar de trazer conteúdo do Summer Resort, nunca diga nunca, mas vamos dizer que vai ser um conteúdo difícil de eu parar, porque é um jogo que eu considero fácil de trazer conteúdo, porque eu consigo me atualizar nele por uma série de motivos, por ele ser mobile, por ele ter modo automático, então é um jogo que eu consigo jogar. Agora, outra coisa que, uma das coisas que eu sinto que eu peco aqui no canal, é que eu começo muita coisa, mas isso não é só desde que eu tenho um canal, eu sempre fui assim, eu sempre joguei muito jogo, então eu acabo não tendo um foco, e eu sinto que isso é um pouco ruim, porque eu não consigo trazer algo, como eu tinha dito no começo, muito especializado assim, falando, pô cara, essa build eu realmente testei, eu fui até o fim e fiz um monte de coisas ali e tal, então eu sinto que essa parte, eu tenho que adaptar o canal pro meu estilo, que é um estilo mais overall, assim, de tentar jogar um pouco de cada coisa, tá sempre vendo novidades, eu sempre gostei muito de jogar, sempre gostei muito de jogos, então eu tenho que adaptar o canal a mais ou menos isso que eu faço, que é sempre estar vendo coisas novas, sempre estar vendo jogos novos e acompanhando a evolução dos games, de notícias relacionadas com essa área. Uma das coisas que eu tentei fazer um tempo atrás, se vocês voltarem os vídeos mais antigos, meses e meses atrás, foi o Mizu Blast, que era algo relacionado a isso, eu queria fazer um vlog com notícias relacionadas ao mundo dos games, só que na época eu achei bem difícil, porque tinha todo aquele fator de que eu não sabia muito bem editar os vídeos, sincronizar áudio, pra mim tinha muita dificuldade, hoje eu acho que já dá pra eu tentar fazer um pouco melhor isso, quem sabe eu consigo deixar de uma forma mais rápida de gravar vídeos com mais constância, né, pra não ficar tão espaçado assim os vídeos de news, porque senão não vai ser nenhum tipo de news, né, não vai ser uma novidade mais, então eu quero ver se eu volto com algum tipo desse vlog, só que vídeos bem rápidos e trazendo algo que como eu tô jogando muita coisa e vendo muita coisa, eu já jogo pra vocês e já passo essa informação pra frente, pra deixar algo também legal de vocês acompanharem, sim, muita enrolação, vídeos bem rapidinhos, bem curtinhos, eu vou testar ainda, eu vou fazer uns testes e daí vocês vão me dando feedback aí conforme vocês vão estar assistindo, né, daí vocês me dão um feedback se tá legal ou não, se tá muito curto ou se tá muito esquisito a edição, sei lá, a gente vai fazer junto essa nova parte do canal, eu tô empolgado pra fazer, vamos ver o que vai dar. Um outro conteúdo que eu queria trazer é o do Heroes of the Storm, que eu trazia com bastante frequência, né, no canal, eu quero voltar a trazer porque é um jogo que eu gosto, é um jogo que eu acho também simples de gravar, simples de fazer, então esse é um dos vídeos que eu quero tentar voltar. Vídeos de card games eu gosto de fazer também, só que como tem muitos e eu acabo falando também muito de um pro outro, eu não consigo trazer aquilo que eu falei pra vocês de algo mais certinho assim, ó, build essa, build aquela, eu acabo vendo muito um pouco de cada coisa, então eu acho que é mais fácil eu trazer um dos quadros que eu mais gostava de fazer também, que é o Take a Look, que eu trago um jogo que eu tô jogando ou experimentando pela primeira vez, e daí se ele for muito bom eu acabo trazendo mais conteúdo dele, que foi o que aconteceu com o jogo do Marvel, né, Avengers, que eu trouxe aqui pro canal, faz pouco tempo, vocês conseguem ver aí na linha do tempo dos vídeos, e esse foi o que eu trouxe mais assim pra, eu tava se projetando e eu achei legal, eu tô jogando ele ainda, né, no celular, então ele eu ainda acho que vai virar, nem que seja com tanta frequência igual o Marvel's War, mas eu pretendo trazer mais conteúdo dele, o conteúdo mobile que eu acho legal de jogar também. Um outro estilo de jogo que eu gosto pra caramba também são os MMOs, esse com certeza vai ter de tempo em tempo algum MMO que eu tenha visto ou que eu esteja jogando no momento, inclusive um dos vídeos que mais me deu trabalho aqui no canal de fazer foi o vídeo de PVP, né, um montage que eu fiz ali de Fire Mage pro World of Warcraft, se vocês gostam do World of Warcraft, deem uma olhadinha, eu realmente investi bastante tempo porque eu tava aprendendo bastante coisa de edição nesse vídeo, então eu levei quase que um mês pra fazer a captura das cenas, né, e daí depois começar a moldar em forma de vídeo mesmo, e foi um vídeo que eu gostei muito de fazer e que eu gostei muito de publicar ele, um negócio que eu sempre quis antes de ter o canal, eu já gostava de vídeos de Old School PVP, né, do WoW, e esse foi um dos vídeos que mais me deu trabalho, digamos assim, no canal, mas que eu gostei pra caramba de ter feito ele, eu acho que eu não consigo trazer com constância vídeos desse tipo, né, porque a própria gravação dele eu tive que me atualizar de novo no PVP do WoW, farmar a gear, então é um vídeo mais trabalhoso e é um tipo de jogabilidade mais tensa, né, vou precisar despender mais tempo jogando aquilo lá. E como eu disse pra vocês, todo esse overall aí que eu faço de vários jogos, jogando várias coisas ao mesmo tempo, sem contar outros hobbies como quadrinhos, livros, anime, tem muita coisa, e eu queria trazer um pouquinho disso também no canal, principalmente algumas releituras de anime, indicações de quadrinhos, eu acho que eu ainda vou conseguir fazer alguma coisa disso daí, nem que seja só pra trazer notícia mesmo, como eu estou querendo voltar aquele formato do Blast, bem rapidinho, trazendo alguma informação pra vocês, vamos ver o que vai dar, esse ano aqui tem muito chão pela frente, já foram 125 vídeos, espero que tenha mais 100 esse ano, no mínimo, e é isso, vamos ver o que dá aí, espero que vocês continuem acompanhando, espero que vocês continuem colocando comentários de vocês, me ajuda pra caramba quando vocês falam o que vocês gostam, o que vocês não gostam, os vídeos de Summoner Swords são os que mais tem comentário, vocês já me ajudam pra caramba em decisão de monstros, decisão de build, decisão de um monte de coisa, até quando eu faço besteira aí o pessoal, nem que seja fazendo piadinha, o pessoal me ajudou pra caramba, e eu espero que continue assim, eu espero que continue assim, inclusive nos outros vídeos que eu pretendo trazer pro canal, e vamos expandir mais, já que eu jogo tanta coisa, eu vou trazer isso também pro canal, né, de uma forma que eu, tentar fazer de uma forma também que não fique muito demorado, porque as vezes eu percebo que eu falo, pô, vou postar um vídeo de tal jogo, e acaba passando uma ou duas semanas, e eu não consegui fazer um vídeo do jeito que eu queria, acabo deixando quieto, então nem trago, eu vou tentar fazer de uma forma mais rápida, então isso, vamos ver como que eu vou adaptar. E é isso galera, como sempre, galera, Zuri galera! É isso aí galera, como sempre muito obrigado por assistir, muita paz e até o próximo vídeo, valeu! E aí E aí